Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô, cansa rebolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô, cansa rebolando até o chão Ela só pensa em ostentação, só quer do caro e do bom Quer um baile lotado pra ir com as amigas e beber champom Foi aonde eu percebi que ela tava me olhando A mais top de linha de unha vermelha, com dedinho me chamando Palaveira perigosa, quis chamar no lancinho Quer fazer maquia em angra dos reis, tá solteira, toma é comigo Que hoje o raçante vai ser de R1 e a danada até canta Quando eu passo o bolado, tirando de giro Tua fé até levanta, foi onde os menino viu E pra nós esse foi o terça novinha no baile funk e calcinha vermelha Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Quer um baile lotado pra ir com as amigas e beber champão Foi aonde eu percebi que ela tava me olhando, a mais top de linha de unha vermelha Com o dedinho me chamando, baladeira perigosa, quis chamar no lancinho Quer fazer maquia em ângua dos ex, a sol será tão bem comigo Que hoje o raçante vai ser de R1 e a danada até campo Quando eu passo bolado, tirando de giro, sua saia até levanta Foi aonde o gásinho viu, e pra nós esse foi o deixa novinha No baile funk, de calcinha vermelha Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Que é só sair bolando até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Acessem já www.mundodofunk.com Seu mundo é aqui Rebolando até o chão Rebolando até o chão Obrigado.